Quando o tempo esperei, chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia, Jesus estará aqui Quando o tempo esperei, chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia, Jesus estará aqui Quando o tempo esperei, chegou a minha vez Vou mergulhar, me libertar Quando o tempo esperei, chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia, Jesus estará aqui Quando o tempo esperei, chegou a minha vez Sei que hoje é meu dia, Jesus estará aqui Pode passar, vai Senhor Pode passar Vou mergulhar, me libertar Sim, pode passar Dessa manhã, Deus estará ouvindo na sala do seu papel Eu não sei o que você me pediu, Senhor, nessa manhã Mas Deus não será que o Senhor é vitória Porque a sala está sendo ouvida nessa manhã Dessa manhã, Deus estará respalhando suas forças Dessa manhã, Deus estará com a sua providência Na sua vida Aleluia, Deus me abençoe a minha vez Amém